Vamos dar uma chegadinha lá no iclnoticias.com.br, porque o grande destaque tem a ver também com esse tema. Então, Bolsonaro pede que Alexandre de Moraes seja afastado de investigação sobre o golpe. Vou clicar aqui para a gente ler um pouquinho. E aí a justificativa é que, como o ministro é uma das vítimas do plano, vocês lembram lá que a segunda minuta, aquela minuta que foi encontrada agora nas últimas operações da Polícia Federal, era a minuta que tinha toda a trama do golpe, da declaração de estado de sítio no Brasil. E uma das principais autoridades que seria presa nesta minuta é justamente Alexandre de Moraes. E aí, por conta disso, os advogados de Bolsonaro, que defendem a defesa de Bolsonaro, pedem o afastamento dele das investigações, alegando que ele não pode ser o relator do caso. A gente tem a reportagem completa, que vocês podem conferir enquanto estão junto com a gente, mas a gente ainda vai tratar bastante desse tema. Fato é, Rodrigo, que ele vai fazer tudo o que ele puder, inclusive convocar as pessoas, os bolsonaristas na rua, para se livrar de mais esse crime. Porque a gente volta a dizer que a delação de Mauro Cid foi que deu embasamento para essa operação da Polícia Federal. E houve provas, foram encontradas provas até para o despacho de Alexandre de Moraes. Vai ser muito difícil ele sair dessa, mas ele vai tentar tudo o que pode e vai justamente usar o apelo aos seus apoiadores nas ruas. Exatamente. O Bolsonaro vive, todas e todos que nos acompanham, atua em duas frentes. A frente jurídica, em que ele acaba de fazer esse pedido para que o Bolsonaro, para que o Alexandre de Moraes seja afastado das investigações. Pedir, ele pode pedir, faz parte do jogo. Você entra no Supremo, alega que o juiz é suspeito. Na prática é isso que eles estão fazendo, dizendo que o Alexandre de Moraes seria suspeito para julgar esse caso, porque ele aparece como uma das vítimas, talvez, a vítima central, se o golpe tivesse dado certo. Então, há um debate jurídico realmente sobre isso. Ele atua na frente jurídica e atua também na frente política, porque não deixa de ser um julgamento também com conotações políticas, afinal é um ex-presidente da República. Aliás, me chamou bastante atenção também como certos jornais, certos meios de comunicação, fizeram força para, nesse feriado, enquanto o carnaval transcorria, as escolas de samba, Rio, São Paulo, os blocos de carnaval, Recife, Salvador, Belém do Pará, Rio, BH, São Paulo, enquanto escolas de samba e blocos estavam na rua e na avenida, juristas convocados pelo bolsonarismo estavam aí vendendo a tese de que, veja bem, não houve crime, porque não houve o golpe efetivado. É como se tivesse planejado um assalto, mas tivesse parado na porta do banco. Então, não tem crime. Gente, espera aí, primeiro que esse paralelo tem que ser feito com algum cuidado, mesmo quando há o planejamento para um assalto e ele não acontece. Mas se a polícia chega a encontrar o túnel e prende os sujeitos que estão dentro do túnel, já prontos para entrar no cofre do banco, é claro que há crime. E no caso de um ataque contra a democracia, se tivesse se efetivado, não teria como julgar, não teria como investigar, porque daí eles estariam no poder agora, essa gangue que foi desvendada pelas investigações da Polícia Federal. Bom, esse é um dos temas que está em pauta. Houve até manchete de primeira página no jornal Folha de São Paulo, que há divergências entre especialistas. Alguns consideram que não houve o crime porque não houve o golpe, o próprio Michel Temer diz isso. Michel Temer, que é especializado em dar golpe. Então, só que no caso dele era um golpe parlamentar, jurídico parlamentar. Aqui é um golpe que seria um golpe militar. Então seria a mesma coisa que não julgar a boliviana Janine Annes, se o Evo Morales não tivesse tido que fugir, quase mataram o Evo Morales. Só conseguiram julgá-la depois de um ano, quando ela sai do poder. Primeiro, aqui no Brasil o golpe não deu certo. Mas vamos adiante. Eu queria fazer aqui a avaliação também de porquê, de um lado ele está atuando juridicamente, e aí faz parte do jogo, os advogados vão usar todas as ferramentas possíveis, faz parte. E de outro lado, a articulação política e os sinais políticos que o bolsonarismo também emitiu durante este carnaval. O Bolsonaro usou a pausa de carnaval, portanto, para fazer essa convocação para uma manifestação, uma grande manifestação de apoio na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. Essa foi uma das atitudes do Bolsonaro, reunir as tropas. Ele fez duas coisas. Ele convocou para o ato na Avenida Paulista, aqui a gente tem fotos de outros atos, naquelas festividades de 7 de setembro, quando ele era presidente, e ele postou uma foto, um pouco enigmática, essa aqui, ao lado do pai. Olha que foto, isso aqui até parece, quando a gente olha assim, a gente fica pensando, mas isso aqui é de verdade, né, Vivian? O Jair Bolsonaro postou uma foto de 1960, no Vale do Ribeiro. Não faz isso não. Não faz isso não, olha melhor não. Parece uma foto colorizada, não parece assim que ela foi mexida. Seria o pai dele, chama Geraldo, o Jairzinho, e ele escreve embaixo, Traíra de 12 quilos. E o pessoal ficou pensando, será que Traíra era o menino? Não, é ele mesmo, né? A Traíra está aqui do lado, que é o peixe. Isso aqui é um recado. Então ele convoca para a manifestação e ele coloca lá, Traíra de 12 quilos. Quem será que ele está chamando de Traíra? É uma coisa genérica. É claro que é para ocupar espaço midiático também. Ele usou o carnaval para tentar dar tração. Ele estava muito nas cordas, na defensiva. Então ele usou o carnaval para tentar sair das cordas e retomar a ofensiva midiática e política. Quem são os Traíras? Para mim está muito claro. Ele está convocando a manifestação e quem não estiver com ele, quem se negar aí, quem não quiser comparecer, vai ser carimbado como Traíra. Porque o bolsonarismo funciona assim, né Vivian? Ou está com ele ou está contra. Não tem meio termo, né? Diga. Estava me lembrando das postagens dele do carnaval passado, né? Que diferença, né? Vocês lembram do que pegou no carnaval passado? O que era no passado? No outro carnaval, no carnaval retrasado. Isso. É, no carnaval. O Golden Shower. O Golden Shower foi no primeiro carnaval. Foi no primeiro carnaval. Foi no primeiro carnaval quando ele tomou posse em 2019. Foi o Golden Shower. É, alguma coisa mudou. Ele estava ali, ali ele estava se sentindo por cima, fazendo gracinha. Aqui está mandando um recado para os aliados dele. Mas, então, qual é o objetivo, tanto dessa fotografia, quanto da convocação para uma grande manifestação em São Paulo? O objetivo é intimidar o Supremo Tribunal Federal? É paralisar as investigações? Se for isso, não vai dar certo. Se for isso, não vai dar certo. Por quê? Ele tinha o poder na mão, estava na cadeira de presidente da República, fez manifestações na Avenida Paulista, chegou a dizer, numa delas, que, de agora em diante, não obedecemos mais as ordens do seu Alexandre de Moraes. Vocês se lembram disso? Esse foi em 2021, num 7 de setembro. Ele foi para a Avenida Paulista, é naquela imagem que nós mostramos agora há pouco, exatamente. Nesse dia, ele participa do ato em Brasília, depois ele vai a São Paulo, vai no carro de som e diz, de agora em diante, não se obedece mais ordem do Supremo Tribunal Federal. Bom, acabou o 7 de setembro, no dia seguinte ele estava pedindo arrego, pedindo ajuda para o Michel Temer, para intermediar uma conversa com o Supremo, para dizer, veja bem, não foi bem assim. E aqui ele estava no poder, com o apoio de veio da Havan, de empresário, de agronegócio, colocando bastante dinheiro nas manifestações, levou gente para a rua e não conseguiu parar as investigações. Então, no meu entendimento, o objetivo não é paralisar as investigações e nem intimidar o Alexandre de Moraes. Se era para intimidar, isso foi feito durante a fase em que ele estava no poder, que ele tinha meios para isso, tinha muito mais poder e não conseguiu. Tanto que o Alexandre de Moraes, o Supremo, a polícia, o setor que conseguiu se manter mais ou menos independente, manteve as investigações. Então, qual é o objetivo? O objetivo é político. É como se fosse um toque de recolher, um toque de agrupar a tropa dele, que está assim meio ressabiada. Está acreditando que ele vai conseguir resistir. A gente conversava antes de entrar aqui no ar. Como nos setores bolsonaristas, eles seguem acreditando que o Bolsonaro, eles acham que o Bolsonaro não vai preso e que o Bolsonaro será candidato em 2026. Há uma crença muito forte em relação a isso. Mas ele precisa reunir bastante gente na Paulista visando a eleição municipal deste ano. Ele precisa passar a impressão para as lideranças políticas de que ele é um operador que tem expectativa de poder ficar em torno dele. É bom negócio. É isso que o Bolsonaro quer passar, mesmo que ele não seja candidato e mesmo que ele esteja inelegível. O que ele não pode é assistir o estouro da boiada. E nesse caso é boiada mesmo, é o gado. Correr cada um para um lado, não salve-se quem puder. Ele precisa se manter como líder desse campo político. Então, é uma demonstração de força que é mais para a política do que para o meio jurídico. Ah, e será que vai ter um apelo grande? Vai. Eu acredito que vai ser uma manifestação forte em São Paulo. Porque os bolsonaristas seguem atuantes, as pesquisas mostram, tem 35%, 40% de apoio, seguem atuantes nas redes sociais. Não vão ter o dinheiro que tinham na fase anterior, porque tem muito empresário com medo, né, William? Os caras que financiaram, alguns estão sendo agora responsabilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não sei se vai ter a mesma operação de grana de empresário, mas as igrejas, algumas vão colocar recurso, Malafaia e outros. E eles têm força. Então, estarão na rua e eu acho que vai ser um ato forte visando isso. Demonstração de força para que prefeitos, governadores permaneçam ali e sigam olhando o Bolsonaro como líder desse campo político. Isso de um lado. E de outro, para ele fazer a leitura. Quem está comigo e quem não está. E aí já começam a aparecer algumas diferenças. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já disse que vai ao ato. Governador que outro dia estava lá trocando sorrisos com o Lula. Ele avisou, estarei com o Bolsonaro na Avenida Paulista. Olha aí, a nossa manchete no ICL Notícias. O Tarcísio disse que vai à manifestação convocada, abre aspas, eu vou estar ao lado do presidente Bolsonaro como sempre estive, disse o governador. O Tarcísio precisa fazer esse jogo, porque se ele tem pretensões mais adiante de ser o herdeiro desse campo político, ele não pode aparecer como traidor. A gente já viu o que acontece com o traíra. Então, o Tarcísio é um que entendeu. Opa, não é para mim, hein? Eu não sou traíra. Eu não sou traíra de 12 quilos. Será que é um recado para o prefeito de São Paulo? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Desculpa. Não, 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 é perfeito o diálogo. Por quê? Porque o Tarcísio não vai ser candidato agora. Então, ele está se mantendo no campo político. No Estado, ser bolsonarista vale a pena, porque o interior de São Paulo é mais bolsonarista do que antibolsonarista, mas na capital complica. A capital, na eleição passada e já na eleição de 2018, deu mais votos para o PT. O Lula ganhou na capital. O Haddad ganhou na capital para governador. Então, em São Paulo, ser bolsonarista raiz radical não é bom negócio. Então, o Nunes, os aliados dele, do MDB, desse setor mais de centro, estão dizendo, não vai, prefeito. Se você for, você vai ficar carimbado com o bolsonarista, você vai ter 40%, 45% dos votos, mas não ganha. Porque daí fica como candidato totalmente bolsonarista. A gente tem também manchetes que trazem essa informação. O MDB, os aliados do prefeito, tentam dissuadir o Nunes de comparecer ao ato do Bolsonaro em São Paulo. Então, o Traíra pode ser o prefeito e outros governadores, Brasil afora, que o Bolsonaro está convidando para vir. Então, o Ronaldo Caiado, de Goiás, que é um nome conhecido e está se colocando como pré-candidato a presidente. O governador do Rio, acho difícil que venha no ato em São Paulo e também está por baixo, agora está sob investigação. Mas os governadores do Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, esse cinturão do agronegócio, Santa Catarina, ele deve comparecer. Então, vai ser um ato para medir forças e aí o Bolsonaro vai ver quem é que está com ele e quem é que não está. Seia complementar sobre isso, sobre a questão do prefeito? Não. Então, eu acho que esse é o sentido. É ver quem é que está com ele e demonstrar força politicamente. A expectativa realista, como eu disse, é de que será um ato grande, mas, do meu ponto de vista, não terá reflexos na investigação. Não vai mexer com a investigação relativa ao Bolsonaro e aos militares. E muita gente pergunta, bom, será que com isso ele vai conseguir atrasar a prisão dele? Olha, eu não acredito que o Bolsonaro vai ser preso antes do julgamento, a não ser que ele cometa um erro. E por isso que ele tem que calibrar bem o discurso, nesta vez na Avenida Pauli. Da outra vez ele disse, não aceito mais ordens do Supremo Tribunal Federal, desafiou. Se ele fizer algo parecido dessa vez, ele pode ser preso, pode ser entendido como uma tentativa de se contrapor ao próprio processo e à própria investigação. Então, ele tem que calibrar bem as palavras. Ele poderia ser preso se ficar caracterizado isso, que ele está tentando obstruir a investigação. No contrário, é uma manifestação política que ele tem direito de fazer e que vai tentando reunir o maior grupo possível de apoiadores. Então, não vai influenciar na investigação e eu acho que o Bolsonaro só vai ser preso ao fim, quando houver o julgamento efetivo pelo plenário. Não vai ser o Alexandre de Moraes sozinho, vai ser o plenário do Supremo. Aí vai ter embargo de declaração. Olha, vai demorar meses. Pode ser que saia esse ano ainda, ou no começo do ano que vem. O que pode acontecer antes disso? Algum militar de alta patente e preso. Um desses aí que já estão investigados. A gente tinha já o Braga Neto, o Heleno, aquele general Teófilo, o almirante Garnier da Marinha e esse fim de semana. Então, a gente tem a manifestação com uma novidade do carnaval e a outra novidade, alguns fatos novos. O Pazuello, que foi o grande mentor do descalabro bolsonarista na pandemia, começa a aparecer também nas investigações por ter atuado em favor do golpe de Estado. O Pazuello aparece. Tem manchetes de ontem para hoje de que a investigação vai bater no Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e general. Então, é mais um general que aparece em troca de mensagens, incentivando mensagens de zap, trocadas com o Mauro Cid, ou mensagens que se referem ao Pazuello. O Mauro Cid conversando com outros e se refere ao Pazuello. Então, é uma novidade. A gente tem vários desdobramentos desses últimos dias. Para você que ficou aí no espírito de carnaval e não acompanhou tanto, Pazuello entrou na lista. É uma novidade também desses dias. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo do programa. Isso. O Demore já já chega por aqui também. E um dos principais temas do Demore, a gente vai desdobrar junto com o Rodrigo, com o William e com você que nos acompanha, esse novo capítulo da história com agora essa denúncia em relação ao Pazuello também comprovada, de acordo com as investigações da Polícia Federal. Exatamente. A Polícia Federal também é outra manchete que circula desde ontem. Associa o envio de R$ 800 mil, o Bolsonaro, pouco antes de voar para os Estados Unidos, para não passar a faixa para o Lula, transferiu R$ 800 mil para contas nos Estados Unidos e ele queria esperar de lá o desfecho do golpe para decidir se voltaria ou não. Olha como ele é covarde. Olha como ele é covarde. Ele deixou tudo preparado, não teve coragem de ir adiante, mas estava na espera e incentivou. E aqui é a nossa manchete. Ex-presidente enviou dinheiro aos Estados Unidos para esperar a tentativa de golpe, segundo a Polícia Federal. É mais um desdobramento das investigações ao longo do carnaval. E o Bolsonaro pediu o passaporte de volta. Por que ele quer o passaporte de volta? Ele quer ir de novo para os Estados Unidos? Diz ele que ele quer ir no evento do Donald Trump nos Estados Unidos. Ah, ele quer ir no evento do Donald Trump. Essa seria a alegação. Está querendo o passaporte de volta. Duvido que vai ter o passaporte de volta, porque tem o risco realmente de fugir. O que dizem? Ah, se ele quiser fugir, ele pode fugir para a Argentina ou Paraguai ou Uruguai, que não exigem passaporte. Você pode ir com a carteira de identidade, cruza a fronteira, de carro até, cruza a fronteira, com a carteira de identidade brasileira, porque são países aqui do Mercosul. Mas além do passaporte, me chama a atenção um outro pedido que o Bolsonaro fez esses dias, Viviane, que foi para ter um tratamento diferenciado nos voos internos no Brasil. Vocês se lembram que os bolsonaristas, aliás, na minha página, toda hora entra alguém falando isso, quando você fala alguma coisa, é, mas o Bolsonaro pode andar na rua, e o Lula que não pode nem andar na rua. Porque o Bolsonaro pode, onde ele vai, ele é ovacionado. Porque eles têm essa sensação, como eles vivem na bolha deles, de que o Bolsonaro é adorado, que eles não entendem como é que o Lula teve mais voto que o Bolsonaro, e que o Bolsonaro pode andar na rua e o Lula não. Ué, mas então como é que se explica isso aqui? O Bolsonaro está com medo de pegar avião, de ser criticado por alguém, vaiado. Então ele pediu um atendimento especial em voos e incluiu um desses assessores investigados como uma pessoa que vai viajar com ele, que pode viajar com ele nesses próximos meses. O Tércio Arnault, né? É o Tércio Arnault, que estava com ele lá na casa em Angra dos Seis, é hoje o faz tudo, né? Desde que o Mauro Cid não pôde mais cumprir essa função, o Tércio Arnault é que passou a cumprir, é esse aqui. Vai com o Bolsonaro onde ele estiver, é uma espécie de carregador das malas do Bolsonaro. Ele assumiu a função depois que o Mauro Cid se confiou com a justiça, fez a lação, ele meio que assumiu a função que sempre foi do Mauro Cid, né? Sempre foi do Mauro Cid. É uma espécie de ajudante de ordens informal e agora fora do poder do Bolsonaro. Então, tudo isso são desdobramentos desses últimos dias, a manifestação com essa análise política que nós fizemos e esses últimos fatos da investigação que vai ter desdobramento. Isso sim, o Bolsonaro só deve ser preso, só deve ter prisão decretada depois que acabar a investigação, mas pode haver prisão preventiva de outros militares. Braga Neto, General Heleno, se ficar comprovado que eles, soltos, podem operar e atrapalhar as investigações, como há alguns indícios já em troca de mensagens que foram localizados.